Fala galera do YouTube, tudo beleza? Bem-vindos ao canal do Etonal Games, eu sou o Marcelo, e hoje venho trazer aqui pra vocês as primeiras impressões do jogo Dark Souls 2 versão do PC. O jogo foi lançado recentemente no mês de abril, pra computador, pra PS3 e Xbox 360 ele já chegou um pouquinho antes. Eu nunca tinha jogado nenhum dos Dark Souls anteriores, confesso pra vocês, e comecei a jogar esse daqui pra testar, fiz um gameplay esses dias pra me familiarizar um pouco com os comandos do jogo, algumas coisas, e acabei gostando bastante do jogo porque ele possui umas características que me agrada muito, que é o estilo aventura RPG. Porém é um jogo bem complicado, requer um alto controle aí da galera que for jogar, porque são várias horas de jogo, às vezes você passa raiva porque você tá com um nível de almas, depois eu vou explicar no decorrer do jogo pra vocês o que é isso, e dependendo de onde você perde, se você não conseguir recuperar essas almas, você perde tudo, e você não consegue evoluir sem as almas, você não consegue fazer nada. Então galera, eu vou passar aqui a primeira parte do jogo, a introdução pra gente acompanhar aí o ACG e tudo mais, e depois eu volto já no jogo e a gente dá uma olhada aí, eu comento mais alguma coisa pra vocês. Beleza galera, vamos acompanhar então. Talvez você tenha visto, talvez em um sonho, uma terra desculpa, esquecida. A place where souls may mend your ailing mind. A place where souls may mend your ailing mind. The symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land, far to the north. A great king, built a great kingdom. I believe they called it, Drang Lake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate, without really knowing why. To a today, you will stand before its Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 agora o que interessa aqui é onde você vai escolher a classe do seu carinha então seguinte aqui nós temos as classes guerreiro, cavaleiro, espadachim, bandoleiro, clérigo, feiticeiro, explorador, despojado, esse despojado aqui só ficaram louco que vai sem arma sem nada né então olha os status dele embaixo outra dica galera se quiser saber o que é cada status daquele ali embaixo vocês apertam select aqui ó ajuda aí ele vai te mostrando a nível atributo de força conjunta vigor fortitude vitalidade conhecimento força destreza adaptabilidade inteligência e fé então isso aqui são os elementos básicos aí que você vai evoluindo com o passar do jogo no seu personagem bom eu vou eu vou escolher um feiticeiro eu vou explicar para vocês aqui depois o porquê no decorrer do jogo já vou falando aqui a dádiva é alguns itens que você vai poder escolher para você já começar começar o jogo aí eu prefiro artigos de cura porque você vai usar você pode pode ser que você usa bastante agora no começo e é sempre bom esses artigos de cura então já vem com uma quantidade aqui razoável para você conseguir se virar aí no começo do jogo pelo menos bom então vou finalizar a criação aqui vamos ver aí mais um pouco da conversa das velhinhas girls all the same reason to break the curse You're no different I should think mmm doesn't stand a chance This is Why? Você não sabe? Go through the door And trot along to the kingdom But remember Hold on to your souls They're all that keep you From going home Oh, I'll fool you no longer You'll lose your souls All of them Over and over again Well, now It's all right I'm going to go back a little bit I'm going to go back to that door But I'm going to go back here Because I'm going to face a monster That's a good amount of almas And by talking about almas I'm going to translate And what the hells said In this inferior right Here on the screen Where is the zero Is where you'll be As almas As almas When you're going to fight And they're going to be As almas You'll use for everything To buy equipment To evolve Everything You'll have to use as almas But you'll have to take very much Because when When the player dies He returns From one point But he returns As almas But there will be There will be a point Where the guy died For you to go And recover As almas But if he died Before Let's say You'll have 10.000 almas As 10.000 almas They'll be lost So that's why She said That's why Let's face this This monster Like a ogro Look at that And here There's a advantage That I told you Especially if you're Not familiar with This type of game And if you've never played Dark Souls Or an RPG Like this The mago You can attack From one point You're using As magias He's not able He's not able To get close But he's A vacill There's also But you can Get better From one point From one point To one point One point One point One point One point One point Here, for example I'd have to Terce AREA Parking To attack Give us To attack And this monster He has one Letal As hez He's not able To attack To attack Is he To attack cabeça dele então se ele chegar perto com esse ataque vocês podem esquecer que já era e já vai contar como uma morte outra coisa que você tem que tomar cuidado aqui galera é com essa barra verde embaixo da barrinha vermelha que é o hp essa barra é o fôlego vocês vão utilizar essa barra para tudo nos ataques atacando o fôlego está indo para correr então numa batalha você tem que tomar muito cuidado com aquele nível e principalmente se você estiver jogando com cavaleiro é com um soldado alguma coisa assim um guerreiro perdão soldado não guerreiro é porque o você vai atacar e provavelmente você vai ter que se defender que o inimigo vai contratar cá ou você vai ter que se esquivar então se a barra ali já tiver acabado é bem perigoso para vocês agora vamos pelo outro caminho aqui a gente só deu a volta ali naquela parte na verdade no decorrer do caminho vocês vão encontrar essas pedras aqui com algumas escritas ao você examinar ela ela vão vai te dar algumas dicas dicas de comandos de jogo para que serve algumas coisas tudo mais é muito bom para quem nunca jogou e está olhando e se familiarizando um pouco com como o jogo funciona ó as fogueiras que são aquilo ali tá vendo eu vou acender essa fogueira aqui já as fogueiras são um ponto importante para vocês porque é onde você vai descansar é feitiços para você aprender com o mago aqui principalmente você vai aprender nessas fogueiras e olha um exemplo deixa eu entrar aqui na fogueira e outra coisa a fogueira recupera o seu hp e recupera no caso do mago aqui vai recuperar os feitiços não sei se vocês repararam ali mas o feitiço dele estava com 17 ele começa com 30 a partir do do momento que você vem aqui na fogueira quando eu sair vocês vão ver que vai estar tudo restaurado aí só para mostrar aqui ó a fogueira esse viajar você vai encontrar várias dessas fogueiras não ter correr do caminho conforme você for jogando então para você não ter que ficar caminhando de volta para um caminho para um lugar e outro é você pode viajar através das fogueiras então ele se teletransporta para as fogueiras você escolhendo essa opção agora não vai dar por causa que nós estamos no comecinho não tem nenhuma outra aprender feitiço tem alguns itens para você aprender aqui queimar aqui dá para você queimar efígio humana efígio humana serve para depois que ele morre ele fica parecendo um zumbi lembrar o walking dead para vocês só que você queimando efígio humana ele volta a ser dessa forma aqui ó humano normal e aqui a caixa de itens tem alguns itens que você carrega aqui que se você quiser você pode deixar nessa caixa de itens para não ficar mais leve né para vocês é no decorrer do jogo e tem algumas coisas que você não for usar muito agora se for usar só na fogueira você pode guardar aqui eu não cheguei a ver se isso daqui tem um limite porque eu não joguei muito da outra vez mas provavelmente sim porque senão não teria essa caixa de itens aí bom agora saindo daqui vamos explorar mais um pouco outra coisa que vale a pena lembrar aqui galera é o seguinte é o hp dele pode ver ali que está cheio conforme ele vai morrendo e for ficando na forma de zumbi ele vai diminuindo o hp dele tá então aquele hp ali eu já cheguei no outro gameplay mesmo ele ficou na metade aquele hp ali por causa que ele morreu muitas e muitas vezes bom aqui nós temos algumas entradas são umas mini dungeons para a gente passar que a gente vai acabar saindo nesse mesmo lugar aqui de novo eu vou pegar aqui pela ordem vou aqui no começo já esses zumbis aqui ó tá vendo pelo decorrer de todo o caminho você vai encontrar essas pedras com alguma ó tá vendo ó travar e destravar mira tem várias várias funções importantes aqui deixa eu ver isso daqui aí você aperta o R e ele trava a mira em um alvo e você vira o R né pro lado vai vendo você correr ali que ele mostrou tudo bem isso daqui dá pra vocês acender com a tocha depois vou mostrar pra vocês esse lance das tochas aí ali tem mais um ogro daqueles e tem um outro que está escondido ali aqui pra você acertar um ataque crítico com o mago eu não consegui fazer deixa eu ver se eu vou conseguir dessa vez é não deu certo não o guerreiro eu consegui fazer mas com o mago não deu certo tem mais um item muito cuidado com esses barranca pessoal porque se cair é já era e vocês vão perder a alma de vocês perder as almas né ele ali era um arqueiro é sempre bom dar uma lida nessas pedras aqui pra saber o o que vocês tem dá pra usar essa daga aqui também pra atacar de perto dependendo se o inimigo chegar chegar muito perto a magia geralmente demora um pouquinho você pode usar essa daga aperto B ele dá essa esquiva aqui não é muito eficiente não mas prefiro essa roladinha aqui que é melhor tem aqui então esse comecinho não é muito complicado só tem que principalmente se tiver com mago que dá pra você atacar de longe só tem que tomar cuidado com aqueles ogros lá porque eles são os mais complicados das joias da vida é bom vocês não desperdiçar essas joias da vida de vocês nesse começo porque vocês vão usar bastante mais pra frente e economizar então toda vez que você voltar na fogueira ele vai recuperar o seu HP só que ele vai restaurar também os inimigos que tem eu vou até explicar um negócio sobre isso isso daqui eu não entendi ainda o que que é eu acho que eu não tenho item ainda suficiente pra poder usar aqui eu não cheguei a explorar né essa opção então deixar pra uma próxima aqui galera dá pra descer pela escada ali a única coisa que eu vou fazer aqui na escada é chutar a escada pra ele jogar ela pra baixo porque não dava pra gente subir aqui antes tá a escada tava pela metade e eu vou descer por aqui porque tem um item pra gente pegar aqui mais uma inscrição acenda candeeiros com uma tocha então tem uma tocha que você consegue utilizar pra poder acender esses candeeiros aqui tá todos esses aqui dá pra gente acender o HP do dele é praticamente completo mas eu vou voltar aqui na fogueira que é pra recuperar as magias dele basta você vir na fogueira não precisa fazer nada só deixa ele entrar na fogueira ali sentar e ele já recupera as flechas o HP tudo que tiver que recuperar vamos agora seguir essa segunda parte aqui ali já tem um guerreiro é bom não deixar ele chegar muito perto os magos não costumam ser muito resistente nos ataques corpo a corpo aqui pra vocês tem que pular aquele penhasco ali ó essa é uma parte que você tem que tomar cuidado se você errar o pulo ele vai cair então você vai correndo com o B e aperta o L ele pula deu que quase caiu ali né ficou bem perto pra voltar aqui vai ser o mesmo esquema beleza pra ele subir rápido você segura o B também mesmo esquema só que o fôlego vai indo tá então tomem cuidado aí tem mais umas dicas tem um ataque em queda da outra vez eu não consegui fazer também deixa eu ver se eu vou conseguir fazer porque tem até uma cobaia ali já tá de costas todo todo distraído é não deu certo opa vamos ver aqui tem um item se eu não me engano aqui tem um item tudo bem agora sim voltamos aqui só tem essa tocha pra acender essa parte aqui a gente vai acessar ela nessa outra névoa aqui ó vou cair nesse buraco aqui com um arqueira ali embaixo já me livrar dele aqui tá espero que essas flechadas aqui embaixo tem mais um um B daqueles é tá andando ali caramba o AP dele ficou bem pouco ali agora acho que por causa da queda eu vou ouvir só os bichos grunindo só tem um bem ali ó tem um bem ali ó tem um bem ali ó que beleza bom vou pá quase oh moleque é melhor tomar cuidado eu vou voltar na fogueira eu vou voltar na fogueira pra recuperar o HP e recuperar as flechas de almas ali e depois eu volto ali pra enfrentar aqueles dois ogros galera galera um conselho que eu dou pra vocês aqui também no começo desse jogo é o seguinte todo mundo que já jogou RPG quem já jogou Aventura RPG sabe que a evolução é fundamental está evoluindo então o que eu aconselho vocês aqui a fazer no começo quando você vem na fogueira e ele senta ali se eu voltar aqui por esse caminho que eu já fui ó vocês vão ver que os inimigos estão aqui novamente tá vendo ó só que eles não ficam não é toda vez que eu vou voltar lá que eles vão restaurar todos os inimigos não chega uma hora que eles param de vir tá eles param de aparecer eu não cheguei a contar o certo porque você tem que enfrentar eles muitas vezes eu cheguei a enfrentar umas 10 vezes mais ou menos pra que eles desapareçam é um processo que você tem que ficar ali repetitivo eu não vou fazer esse processo aqui porque a gente tá vendo as primeiras impressões senão vai ficar repetitivo eu vou ficar voltando nas mesmas telas matando os mesmos inimigos vai ficar por isso mesmo só vai deixar o vídeo longo mas vocês começando o jogo eu aconselho que vocês façam isso porque é muito bom pra poder evoluir fazendo isso tá bom deixa eu vim aqui como eu disse tinha mais um ogro desses ali escondido não deu certo deixa eu voltar pra cá a princípio eu achava que eles não atravessavam isso daqui não só que depois que eu fui perceber que eles atravessam então vocês tomem muito cuidado acontece deles caem lá embaixo também de vez em quando eu acho que dá pra atacar agora ele vai querer ficar esperto aqui também que ele vai andando pra frente ataque por ataque perigoso ele cair sozinho ali também opa chegando muito perto os ataques dele tem hora que ele cai sozinho também nos ataques bom beleza um já foi falta o outro eu acho que 12 almas não vão ser suficientes pra poder matar ele como eu não vou ser louco de usar a faca pra fazer um ataque mano a mano eu vou recuperar as flechas de almas e é bom que esses ogros aí eles dão bastante alma não cheguei a reparar ali mas acho que eles dão em torno de umas mil almas mais ou menos eles são os únicos que não restauram aqui no nessa parte do jogo pelo menos tá quando vocês voltam ali na fogueira você pode ver que o que tava ali ele não restaura mas olha aquele zumbi que tava aqui parado tá aí de novo você mata ele vai chegar uma hora que ele vai desaparecer mesmo não vai tá mais aí só que eu não cheguei a contar o certo quantas vezes são mas deve ser em torno de umas 10 vezes mais ou menos passar pra cá muito feio esse negócio não dá nem pra saber o que que é isso 12 realmente não ia ser suficiente pra poder matar ele um 19 ali ó ia dar 12 agora e é o sangue dele como é que tá indo ali o HP voltar opa quase tomar muito cuidado porque é muito fácil cair nesse barranco e perder todas as almas que vocês tem agora sim bom agora sim já era vocês perceberam que um dos ogros os dois na verdade não esse mas o outro lá do começo eles estavam guardando uma coisa o outro é um item raro que tem ali naquela parte apenas isso daqui eu não vou entrar aqui pra vocês verem mas se vocês entrarem aqui ele vai mudar o sexo do do seu personagem tá então ele tá como homem se você entrar ali ele vai virar uma mulher então não tem uma utilidade pra gente isso daqui agora tá não sei se tem algum outro mistério mais pra frente em relação a isso mas pra gente aqui agora não não tem o que fazer em relação a isso bom aqui eu explorei todas as áreas né deixa eu só confirmar explorei então vamos avançar aqui aqui a gente já vai passar dessa primeira parte vamos chegar numa das áreas principais aqui uma área um pouco mais aberta do jogo uma jula uma jula tem um item ali aqui tem um caminho esse daqui vocês não podem ir agora porque tem uma estátua bloqueando vai ser um lugar que vocês vão poder acessar apenas depois tá aqui eu vou explicar algumas coisas porque aqui rola um rola uma das partes que você vem constantemente no jogo deixa eu acender essa fogueira já aqui ah e outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é é não apareceu opção apareceu ali alternar você alterna aqui ó acender a tocha ele acende a tocha ó e aí vocês conseguem acender aqueles aqueles candelabros lá que tinha no começo né candelabro é outro nome mas eu não me recordo agora só que a tocha tem um tempo tá vendo ali que o tempo tá correndo ó então é usem ela quando necessário não sei pra que que serve aquilo não sei se vai ter alguma recompensa depois em acender tudo mas é uma das coisas falam no jogo agora essa daqui é um personagem muito importante no jogo é com ela que vocês vão evoluir ele vocês vão usar as almas que tem no canto pra poder evoluir vocês vão usar as almas que tem no canto pra poder evoluir você pode subir de nível com o poder do arauto esmeralda você pode subir de nível com o poder do arauto esmeralda evoluir aqui o personagem eu aconselho até no começo aqui como os itens que tem mais no no e-shop ali da frente são itens mais de de cavaleiro, guerreiro eu aconselho justamente vocês até evoluir mesmo ele aqui porque vai ser importante eu vou evoluir aqui o eu vou evoluir mais algumas coisas aqui deixa eu ver você apertar select aqui fica mais fácil pra vocês saber o que que é cada um tá inteligência porque mago mago precisa de inteligência deixa eu ver de novo se tem mais alguma coisa ali que dá pra evoluir é não, a quantidade que sobrou ali de almas já não dá mais pra evoluir beleza galera vamos avançar aqui então aqui em cima tem esse cara sentado eu falei com ele mas não sei se tem mais algum outro segredo aqui por trás tem essa parte que tem essa mensagem aqui examinar aqui tem mais alguma aqui tem um ferreiro ele faz algumas armas esse cara aqui ó só que a loja dele tá trancada tá vendo ó a chave pra essa loja aí vocês vão conseguir mais pra frente num quando vocês avançar ali um pouquinho vocês vão chegar num lugar que dá pra comprar também umas uns nos itens e lá vai ter a chave pra vocês poderem abrir por ali aí ele vai poder fazer a arma forjar a arma essas coisas pegar esse item aqui bom aqui tem um outro caminho que eu não aconselho vocês irem agora tem uns inimigos muito fortes eles dão bastante alma tá cada um deles dá umas 400 almas mais ou menos só que eles são fortes aqui tem um outro caminho falando pra poder fazer um pacto e tal só que você tem que trilhar um caminho de dor e algumas coisas eu não sei eu não quis ir por causa que eu acho que o nível dele ainda mais nesse começo agora não tá muito alto né pra avançar a esse ponto e aqui tem outro shopping pra gente comprar outra lojinha pra gente poder comprar as coisas vou pular os diálogos aqui pra gente ir rápido ó tá vendo aqui tem mais coisas de cavaleiro escudo ó tanto que vocês podem ver ali ó o nome das armaduras ó cadê aqui a armadura de infantaria palcoeiro depois surgem os outros itens novos aqui mas por enquanto pra gente isso daqui não é interessante agora tá e galera a parte que eu aconselho vocês aí nesse começo aqui que é a parte que dá pra vocês avançar a melhor parte que tem aqui também é essa parte aqui ó a gente seguir por aqui você pode ver ali que dá a referência aquela tocha que tá acesa tá tem um baú com item o botão que tá fechado e vamos abrir aqui um 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 e um 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 dele. Isso é muito importante. Então beleza, eu passei ali devagar, aqui tem os mortos vivos, ali tem um, logo de cara. Se vocês repararam um item que tinha brigando lá através da água, a gente vai pegar ele por aqui, tá? Aqui, ali foi o baú onde é que estava, que a gente passou, e aqui esse item a gente vai pegar ele por esse lado aqui. Agora, vamos descer aqui, pegar mais aqueles itens, tem mais uns mortos vivos ali. Olha, já vem em cima já. Arqueiro lá de longe a gente entrava. Deixa eu cair uns itens. Aqui tem uma outra fogueira, eu só vou acender ela por enquanto, mas não vou entrar nela. É, se bem que as almas ali já estão poucas, né? Deixa eu ver. É, não vai dar não. Eu preciso de mais algumas almas para poder matar o arqueiro e o outro. Bom, aqui vai ser o mesmo esquema. Vocês sentam na fogueira e, ó, todos os outros inimigos voltam por um determinado período de tempo, tá? Eles não vão voltar todas as vezes. Só que, como eu falei, mais ou menos em torno de umas 10 vezes vocês vão ter que enfrentar eles aqui. É bom para evoluir, é bom para vocês acumular alma. Eu até aconselho vocês a fazer isso, mas vai dar paciência de cada um, tá? Mas RPG é um jogo que se resume a isso também, né? Você tem que evoluir, você precisa acumular experiência. Então, quem já jogou aí jogos de RPG antigo, às vezes você tinha que pegar um dia só para você ficar ali evoluindo, batalha atrás de batalha, para poder conseguir avançar na história, senão você não consegue. pegar um cavaleiro ali atrás, deixa ele vir para cá. Um guerreiro, né? É bom também que eles sempre vão deixando alguns itens. Esse daqui uma vez mesmo, eu lembro que eu matei um dele e ele acabou deixando um arco flecha. E é bom para você acumular algumas armas, algumas coisas assim também. Esse capacete deles também, que parece mais uma panela amassada. Também peguei um desses aí. Vou fazer o seguinte, dá para avançar ali por cima, só que eu vou voltar para a fogueira. E eu vou encerrar, galera, esse vídeo por aqui, porque ele já está ficando grande para caramba já. Então são as primeiras impressões aí do jogo. Eu pretendo trazer depois, sem ser muito repetitivo nas coisas que eu falei aqui, claro. Mas algumas coisas eu vou ter que falar de novo, porque tem gente que vai assistir esse vídeo, que não vai ver o outro, enfim. Mas eu pretendo trazer o gameplay completo desse jogo, detonado na verdade, né? Completo desse jogo aqui. Tá? Do começo ao fim. Vou pensar aí direito numa classe, se eu continuo como mago mesmo. Se eu tento um guerreiro aí para passar um pouquinho mais de dor de cabeça aí. E galera, é isso, tá? Esse é o começo do game aí. Acho que deu para dar algumas dicas aí para quem estiver no começo do jogo, nunca tiver jogado e talvez estiver um pouco perdido aí, deu para se situar um pouco aí no game. E depois eu volto, espero que vocês possam acompanhar aí a série que eu vou fazer com o detonado completo desse jogo, tá bom galera? Então, deixa ele sentar aqui na fogueira. Pessoal, agradeço por vocês terem assistido. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam aí, porque ajuda bastante o canal, tá? Adicionar favoritos também, quem quiser, porque pode ajudar bastante. E o mais importante também aí, se inscrevam no canal, tá? Porque aí, toda vez que eu for lançando um vídeo novo, alguma coisa, vai aparecer aí na página de vocês, é só vocês acompanhar. Tá bom galera? Espero que vocês tenham gostado. E um forte abraço para vocês aí, e até a próxima galera. Fui, abração, tchau tchau.